Inaugurado hoje o primeiro módulo da Penitenciária Estadual de Canoas. Foram sete anos desde a concepção do projeto até a entrega da obra. O governo gaúcho espera concluir toda a estrutura do complexo no início do ano que vem. As autoridades descerraram a placa e visitaram a primeira de quatro unidades da Penitenciária de Canoas, entregue hoje oficialmente. 16 presos que trabalham na manutenção e na cozinha já estão na PECAM 1, como está sendo chamada a unidade. Ao todo serão 393 apenados do regime fechado, oito por cela, que não tenham ligação com facções do crime organizado. Os próximos devem ser transferidos das Penitenciárias de Charqueadas e de Arroio dos Ratos. Nós já temos uma lista de em torno de 100, 130 presos religiosos. Nós podemos fazer em torno de 10, 15 presos por dia. Vai depender também da ocupação aqui, para que nós não podemos atropelar. Se nós queremos uma casa diferenciada, nós teremos que ocupar com responsabilidade. É que a Penitenciária tem uma proposta de tratamento penal baseada na educação e no trabalho para a ressocialização dos presos. Outro diferencial é a gestão aérea, que permite que os 73 funcionários da SUSEP, já chamados por concurso, não tenham contato com os apenados nas galerias. 99% das obras estão concluídas, mas faltam o arruamento e calçadas internas, um convênio para o bombeamento de água e esgoto, o cercamento do perímetro total do terreno de 50 hectares doado pela Prefeitura de Canoas e a licença de operação. Nós esperamos que o 2, o 3 e o 4, a segunda fase, esteja concluída entre final de 2016 e 2017. Mas essa temporalidade, nós não podemos dizer, porque são vários fatores, vários caminhos que precisam ser percorridos. Também não foi instalado o equipamento de bloqueio de celulares, uma exigência para a liberação das outras três unidades da PECAM. O processo licitatório não foi concluso agora para a inauguração do primeiro módulo, mas nós pactuamos com o governador que durante ainda o funcionamento, antes da inauguração dos próximos três módulos, nós teremos já a ativação do bloqueador de celulares. Claro que vai ter, como qualquer cadeia vai ter, e com segurança e com tranquilidade. Agora isso não se faz do dia para a noite. Obrigado. Obrigado.